Eu vou lá, eu vou lá Você não viu a Sernaia mandando a estrelinha ali? Estrelinha com... Ela tava doido aí, né? Ela é muito nova, não tem lógica Agora o pessoal procura ela, é normal? É calcinha, mas... O drama, ela é normal? Ela teve... Eu achei que ela ia dar pra trás Ai, meu Deus Faz um showzinho aí, Bruna Já tirou a foto do meu perfil? Minha foto não Cresce, Raiane